Em breve, em breve, se Deus quiser. Menina, vocês são compositoras? Sim, nós somos compositoras também, temos várias músicas autorais gravadas e a gente também grava músicas de outros artistas, né? O EP mesmo, a gente gravou vários sucessos aí de compositores amigos nossos, mas a gente tá sempre compondo também, né? Sim, importantíssimo. A gente não fica, né, fechada só nas nozes, então a gente abre realmente pro que é bom, né, independente se for nosso ou não, mas a gente gosta muito, a gente tá compondo, inclusive outros artistas gravaram composições nossas também, né? Mesmo? Isso. Quem? Artistas regionais. Conta pra mim que eu quero saber, conta pra mim que eu quero saber. Luiz de Maurílio gravou uma composição minha, logo que eu cheguei em Goiânia, eu tive o privilégio deles terem gravado uma composição minha que eu fiz com a galera aqui de compositores de Goiânia, então é muito bom, né? Muito bom, assim, ter o trabalho reconhecido. É bom, é bom. E a turma aqui de Goiânia compõe também. Com o pai, em Goiânia é muito talento, tanto pra cantar, pra compor e pra fazer amizade, aqui não tem tempo ruim com ninguém, você já chega, o povo já te chama pra encarna, já fica amiga. É impressionante esse lado, assim, de Goiânia. Se tiver muito sozinho, ele falou, o que você tá fazendo? Não, 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 então vamos fazer uma dupla sertaneia, vamos cantar uma música aqui, né? É, desse jeito. E já chão pra ir na casa, fazer resenha. Vamos tomar um café lá em casa e tal. É verdade, a gente começou a compor em grupo aqui em Goiânia, né? É, até então a gente não sabia nem que tinha isso, né? Era só nós duas, é. Ó, é, claro, né? Vocês são irmãs, tem muito tempo, né? Tipo assim, é desde que eu nasceu, né? Tem muitos anos. Mas quando o mês formado? Quando você está na barriga da mamãe? Eu até, eu já. Foi lá, né? Eu tava esperando ela sair pra gente começar. Já cantar, já é um propósito de Deus, com certeza. Mas a gente começou mesmo com 10 e 12, quando a gente começou a carreira. Mas desde criança a gente aprendeu a falar, a gente já tava cantando. Eram nossas brincadeiras. Isso, a gente brincava de ser dupla, né, sertaneja. Só que o projeto começou quando o nosso pai decidiu incentivar. Até então era uma brincadeira que a gente achou que algum dia fosse acontecer. Mas eu comecei a escrever primeiro, né? É porque a Helena não foi velha. É? Só porque ela é mais velha. Ela não sabia escrever porque eu sou mais velha. Então é nacional. E eu sou dois anos mais velha. E daí eu escrevia no caderno dupla Esther e Helena, né? Nossos nomes de batismo. Música tal, Leandro Leonardo, Triparada Dura. E eu tenho os registros lá em casa, né? Então realmente é uma coisa muito... A gente começou a falar, já começamos a fazer isso. É porque é uma criança, assim. É curtir Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano é algo assim, né? É bem diferente. É, não era muito normal. Não é muito normal, né? Então a gente sempre gostou muito de música sertaneja. Mas é porque nossos pais ouviam demais. E lá no Paraná, escutando o sertanejo? Lá no Paraná. Tipo assim, claro que o Brasil inteiro escuta música sertaneja demais, né? No Paraná, por ser mais o sul, não tinha tão costume forte do sertanejo, né? É, não é igual aqui. Não é igual aqui, né? Isso é fato. Mas aí, como eles ouviam muito, a gente foi influenciada por eles. A gente começou a amar desde criança, né? A música sertaneja. Zezé. Zezé. Zezé, Leonardo, Trio Paraná. Trio Paraná. É só a mota boa. E Leonardo José. Uai, então as referências... Eu já ia perguntar mesmo as referências do CIS. Tá apuradíssimo. Trio Paraná Dura, Zezé, Camargo e Luciano. Leandro, Leonardo. Leonardo, é. O que é que é? Só os brasão da música sertaneja. Só o brasão. É muito bom. Sim, foram totalmente nossa inspiração. Desde o início foram eles, né? É, quando a gente começou não tinha nenhuma dupla sertaneja feminina. É, em evidência, né? Tinha as Marcianas, os Galvão. E aí a gente foi assim, inspirando nessas duplas que tinham e criando a nossa própria identidade, desenvolvendo o que é Seria Helena. Então cantam a mota. De quem vocês quiserem. E aí, amado em tudo mesmo. Nossa, que coisa maravilhosa, hein? Gê do céu, realmente... Moda Raiz é bom demais, né? O dueto de vocês é delicioso escutar. Ah, obrigada, Corazine. Que coisa maravilhosa. É o que eu falo, o talento é uma coisa divina mesmo. É um presente de Deus que a gente tem que aproveitar. E vocês têm que cantar bonito. E aí, galera? Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.